Há um tempo atrás foi anunciado para nós que nós teremos sim uma série derivada de divertidamente chamada Dream Production Ou no caso da tradução para português, Produções de Sonhos E uma grande dúvida que as pessoas tinham em relação a essa série é se de fato a gente veria a Riley nessa série Óbvio que nós vamos ver a Riley nessa série, até porque ela é uma das personagens principais Mas algumas semanas atrás divulgaram um trailer, vazaram um trailer de Dream Productions E nós vemos uma coisa muito interessante, claro que ao mesmo tempo que é interessante É meio bizarro pensar que a série Dream Productions não vai ser uma continuidade do segundo filme de Divertidamente E eu vou explicar melhor para vocês nesse vídeo Então se você é novo aqui nesse canal, deixa o seu like, não esqueça de se inscrever para ajudar a gente Estamos quase batendo aí 18 mil inscritos, a sua ajuda vai ser muito importante Quem sabe no final do ano, até o final do ano ou antes do final do ano, a gente não consegue bater 20 mil seguidores Mano, seria bacana aqui, 20 mil inscritos aqui no YouTube E aí para isso, claro, eu vou precisar da sua ajuda, então não esquece, se inscreva aqui no canal para ajudar a gente, beleza? Dito isso, bora saber um pouquinho mais e entender o que é que foi divulgado, vazado nesse novo trailer aí de Dream Productions Vem comigo que a gente vai saber agora tudo que aconteceu nesse trailer Bom, uma coisa muito interessante e ao mesmo tempo bizarra que acontece nesse trailer que a gente enxerga É que a Riley não vai estar na fase da adolescência como nós vemos em Divertidamente 2 Ela vai estar com a mesma aparência do primeiro filme de Divertidamente E olha o quanto bizarro é isso Até porque quando todo mundo começou a pensar na nova série de Dream Productions, nós sabíamos ou nós entendíamos Que é possível sim que seja uma continuação da história que estava sendo contada para nós Assim por exemplo como Carros na Estrada, que é uma série ali que dá uma continuidade com os outros três filmes Principalmente com o terceiro filme com a aparição ali da Cruz Ramirez e tal Mas no caso de Dream Productions vai ser muito diferente, cara A gente vai ver basicamente os sonhos ali nesse meio tempo ali Eu acho que depois do primeiro filme, em uns anos, alguns meses ali do primeiro filme a gente vai ver a Riley Nesse mesmo modelo que a gente viu no primeiro filme E é uma coisa que a gente sempre imaginou, né? Essa continuidade e provavelmente, né? Como vocês viram no trailer, provavelmente não Comprovadamente é o que não vai acontecer Bom, outro aspecto bem interessante nesse trailer vazado aí É como que as produções elas serão feitas, né? Quando saiu a notícia de que iriam produzir Dream Productions Uma coisa que eu achei era que a Riley não participaria muito dessa ideia Mas ao mesmo tempo eu também pensava, pô, se é uma série derivada de Divertidamente E se tiver a Riley, eu até falei no vídeo, né? Se tiver a Riley, provavelmente essa Riley tem que estar comparecendo E tem que aparecer, sabe, em muitos momentos ali nessa nova série O que eu acredito muito em cada episódio que vai acontecer É ela viver várias aventuras nos seus próprios sonhos, tá ligado? Então o Dream Productions, né? Que é a grande produção ali de sonhos Toda a equipe vai começar a produzir diversos sonhos Nós vemos aí várias imagens, vocês estão vendo Onde nós conseguimos acompanhar a Riley passando por diversos momentos Vários sonhos diferentes E provavelmente essa é a proposta da série, né? Você não vai pegar uma série de Divertidamente derivada Principalmente de Divertidamente chamada Dream Productions Onde existem produções de sonhos, né? Vários produções de sonhos E simplesmente colocar um sonho só pra durar a temporada toda Eles não vão fazer isso É bem provável que a cada episódio Ela vá assim vivendo sonhos diferentes E com isso a gente vai acompanhando várias aventuras Ao longo desses sonhos loucos aí dela Tudo vai partir, claro, da produção, óbvio, né? Da diretora que vai decidir qual história vai ser contada Isso, isso e aquilo É meio estranho até pensar que a Riley não sonha com o que ela quer basicamente Ela sonha com o que os outros desejam que ela sonha Basicamente porque a diretora coloca lá Vamos sonhar hoje com ela caindo de paraquedas Pronto, ela vai sonhar com ela caindo de paraquedas Por mais que ela não queira isso Mas os criadores de sonho dela vão produzir isso aí pra ela E aí nesse trilho vazado, né? Nós conseguimos ver algumas coisas Vocês estão vendo algumas imagens aí? É que essas imagens que eu encontrei na internet Elas não estão muito boas, tá? Mas relevem Primeiramente nós conseguimos ver essa imagem aí dela Basicamente parece que ela tá subindo umas nuvens e tal, né? Outras personagens também vão aparecer Provavelmente essa personagem aqui do lado É aquela amiga dela que apareceu no segundo filme Essa outra aqui também é a segunda amiga dela que apareceu lá no segundo filme Me perdoem, tá? Porque eu esqueci o nome delas agora Fugiu mesmo da cabeça o nome delas Mas é aquelas duas amigas que estão no carro e tal Que jogam walker com ela E você tá ligado quem são E provavelmente elas vão sim participar de várias temporadas Até porque elas são amigas muito próximas E a Riley provavelmente nessa época aí Já tava ainda um pouquinho mais ligada às amigas dela No segundo filme a gente sabe que tem aquela distância e tal Por conta da ansiedade Mas no primeiro filme elas ainda são conectadas Entende? Então como é uma continuação basicamente do primeiro filme Elas ainda estão conectadas de alguma forma E aí essa foto que vocês estão vendo agora Que me deixou muito curioso Porque é a Riley criança, tá ligado? É a Riley bebezinha Será que na verdade Dream Productions Não vai ser uma continuação do primeiro filme? Eu digo pra vocês que seria uma possível continuação do primeiro filme ali Porque tem muitas fotos vazadas, né? Desse mini trailer que foi lançado Que mostra a Riley naquela estética, tá ligado? Justamente no mesmo modelo que a Riley aparece no primeiro filme Ou seja, nesse trailer nós não vimos nada de igual O que aconteceu no primeiro filme A estética da Riley no segundo filme não apareceu nesse mini trailer, tá ligado? E aí a gente vê justamente a Riley bem criança aí Vendo um sorvete gigante Ou seja, será que eles vão passar por vários caminhos ali na fase da Riley? Será que essa é justamente a proposta da série, né? Você mostrar a Riley criança, bebê Você ir vagando assim por todas as fases da Riley Até chegar na fase que a gente conheceu no segundo filme? Não sei, é uma coisa bem interessante Que a gente pode ficar preparado aí pra anotar Essa nova série aí chamada Dream Productions Bom, agora é claro Eu quero saber a sua opinião O que é que você achou desse trailer vazado de Dream Productions O que é que você tá esperando dessa série? Pô, eu acho que vai ser uma série legalzinha Não vai superar os filmes Até porque o primeiro filme de investidamente é muito bom O segundo também é legal Não superou o primeiro Mas também eu acho que essa minissérie Também não tem uma ideia de superar nenhum filme Ela tem só uma ideia de dar uma continuidade E renovar um material ali Pra que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais Sobre Divertidamente Ou, por exemplo, Dream Productions Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Deixa o seu like E não esqueça de se inscrever aqui nesse canal Até a próxima e tchau!